Estamos aqui na altura do 4.800 da Vila Rima Rua Juiz de Fora Bairro da Vila Rima O próximo ao Parque São Lucas Do lado direito a Inhamela Estão em paralelo aqui da Vila Rima Estão na leste Tem alguma coisa ali na via jogada aqui Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 T-O-L-S-T-O-I. Tchau. 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 Luiz de Inhamelo, né, todos conhecem aí, eu sou Luiz Inácio Inhamelo, aí ó, o metrô Tustói pra vocês, beleza, que é conhecida como Avenida Inhamelo, tá aqui na Divina Pastora, vamos sinalizar na Rua Nuvem, ó Tustói Tustói Usando a Rua Cordelli aqui, vamos sinalizar aqui, ó Abre o carro, por favor Finalizamos aqui, na altura do 4778 da roda oratória, beleza? Abraço aí pessoal Dia 8 de outubro de 2022 15 horas e 57 minutos E aí E aí E aí E aí E aí E aí